Estamos de volta em uma das notícias importantes do dia de hoje, uma das mais relevantes notícias da área da saúde. Franca passa a contar com o que é de mais moderno no tratamento de doenças cardíacas. O equipamento de hemodinâmica foi entregue hoje na cidade. Igual a esse, entregue em Franca, só tem mais um. Aliás, isso proporciona um ganho no atendimento de pacientes não só de Franca, mas de várias cidades da região. Vamos ver. A primeira hemodinâmica do país foi instalada em Franca. A máquina importada do Japão e comprada com recursos no valor de R$ 2,8 milhões, enviados pela deputada estadual Delegada Graciela ao Grupo Santa Casa de Franca. Nosso agradecimento, professor Alisson, ao usuário SUS, principalmente, esse que tanto precisa desse equipamento. Não só SUS, mas como qualquer cidadão que possa utilizar esse equipamento. Prefeitos, vereadores e lideranças de 20 cidades que compõem o Departamento Regional de Saúde, DRS-8, vieram à Franca para participar da solenidade de entrega do aparelho ultramoderno para tratamento de doenças do coração. Com certeza é um equipamento rioneiro. É o primeiro equipamento instalado nesse tipo no país. É o segundo que tem ainda mais aqui. É o primeiro a ser instalado. Ele traz qualidade. Exame de intercomunção em 3D, menor exposição ao contraste. Com certeza vai trazer muito resultados. Temos hoje já taxas de mobilidade em relação ao oferto na nossa região. Mas esse equipamento, com certeza, vai agregar muito melhor ao nosso desfecho, que é o seu guardo. Benefício não só para os pacientes de Franca, mas de todas as cidades da região que serão atendidos. Só não beneficia a população de Franca. É toda a região de Franca. É uma população de mais de 700, 850 mil pessoas. De alta precisão, o que começa a funcionar, que é o primeiro Brasil. E isso traz um benefício à população. A gente tem um módulo de decisão e a população precisa, porque a população merece ter um produto desse de alta eficácia. É uma grande conquista com a população. Nós estamos vendo o envelhecimento populacional natural para a nossa população e as doenças cardiovasculares são mais presentes. Se são mais presentes com a população grande da nossa região, de 800 mil habitantes, tem mais uma máquina, mais um aparelho e eixo mais inovador. É uma grande conquista para toda a região. Muito aplaudida pelos presentes, a deputada delegada Graciela disse que as pessoas que têm alguém na família que sofre com doenças cardíacas vão entender a dimensão desta conquista. Eu quero dizer que esse dia 20 para mim é um dia de muita alegria, porque realmente acredito que será um marco para todos nós. Porque quem tem alguém na família com essas crianças cardíacas, sabe bem a importância que é dessa coisa. Eu agradeço por poder estar contribuindo com a saúde de todos nós.